Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse lindo suplá. É um suplá de tulipas de Natal. Já vamos começar, né, com as videoaulas de Natal, que já está quase se aproximando, já passamos do meio do ano. Ele ficou pesando aqui 135 gramas, super econômico, depois de prontinho, tá? E ficou medindo aqui, ó, de uma pontinha do dourado até a outra pontinha do dourado, 38 centímetros. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos que eu postar. E já deixa o like pra ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo pra vocês. Eu vou usar o fio número 6, vou usar o barroco, num tom de vermelho, branco e o verde bandeira. O encanto na cor ouro, agulha de crochê 3,5, tesourinha e agulha de tapeçaria. Vou começar a base, ó, com o fio branco, vou laçar aqui, ó, em dois dedos, vou puxar aqui o fio. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha pra fechar aqui o anel mágico. E vou fazer aqui, ó, mais duas correntinhas pra ser aqui o meu primeiro ponto alto. Laço o fio e aqui dentro, ó, no anel mágico, eu vou fazer aqui um total de 12 pontos altos. Olha só, já tenho dois, três, quatro. Fiz os 12 pontos altos, vou soltar essa laçadinha e vou puxar aqui, ó, a pontinha do anel mágico. Sempre arrumando aqui os pontos, ó, pra ficar bem certinho. Puxei bem, ó, ficou bem fechadinho essa pontinha aqui de fio, ó. Eu vou puxar ela aqui, vou caminhar ela, ó, na última alcinha aqui de cada ponto. Pra já ficar aqui um arremate, né, certinho. Ó, vem aqui na última alcinha de cada pontinho. Aí, quando eu ver que já tá bom, eu puxo o fiozinho pra trás e depois é só cortar o excesso do fio. Vou voltar aqui, ó, na minha laçadinha. Vou vir no meu primeiro ponto, ó, onde eu fiz as correntinhas. E aqui, ó, na última correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho aqui, ó, essa laçada, venho aqui no meu próximo ponto, ó, de trás pra frente. Pego aqui, ó, passo pelas duas alcinhas e coloco essa laçadinha na agulha e puxo lá pra trás. Ajusto e vou começar a minha carreira, ó, a partir desse ponto. Então, ó, eu volto aqui nesse mesmo ponto, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser aqui o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer dois pontos altos pra cada ponto, tá, da carreira de baixo. Então, fiquei com dois pontos altos aqui no primeiro, vou no próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. E vou fazer assim, ó, até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no final, ó, falta aqui o último ponto pra completar aqui os 24 pontos altos. Então, eu laço o fio, eu venho nesse ponto aqui, ó, eu pego todas as alcinhas, tá? Eu passo aqui, ó, bem no meio do ponto, eu pego essas alcinhas da frente e essas alcinhas de trás também. Então, eu pego, puxo o fio, faço aqui dois pontos altos no mesmo espacinho. Volto e faço mais um. Então, fiquei com 24 pontos altos. Vou no primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo na correntinha. Que é só arrumar o ponto, ó, ele fica certinho. Alongo aqui um pouquinho essa laçadinha. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Coloco a agulha por trás, ó, pego as duas alcinhas, tá? E puxo essa laçadinha lá pra trás. Dou uma leve alongada, ó. Puxo o fio aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser aqui o meu primeiro ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer assim. Dois pontos altos juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho. Como aqui, ó, toquei bem em cima desse aumento de baixo, tá? Eu vou começar aqui, ó, com um ponto alto sozinho. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. Só pra não ficar aqui o aumento em cima do aumento de baixo, pra não ficar tão marcado. No próximo, eu faço um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. Eu vou fazer assim até chegar no finalzinho dessa carreira. Voltei aqui, ó, eu coloquei um pano mais escuro no fundo pra ficar melhor pra ver. Então, eu fiz aqui, ó, como eu comecei com um ponto alto sozinho, eu vou terminar aqui, ó, com dois pontos altos juntos. Então, eu tomei nesse ponto, ó, que foi o ponto que a gente pulou, né? E passo, ó, em todas as laçadinhas, tá? Tanto lá atrás, ó, quanto aqui na frente. Vou fazer aqui dois pontos altos pra terminar essa carreira. Fiz um no mesmo espaço. Mais um. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo. Alongo aqui esse fio um pouquinho, ó. Venho aqui no próximo ponto, pego aqui as duas alcinhas, ó, de trás pra frente, tá? E puxo esse fiozinho aqui da laçadinha lá pra trás. Vou ajustar um pouquinho, que ficou um pouco grande, ó. Volto no mesmo ponto. E faço um ponto baixo e uma correntinha. Nessa próxima carreira, eu vou fazer dois pontos altos juntos, dois sozinhos, dois juntos, dois sozinhos. Como eu tô aqui em cima do aumento aqui, ó, da carreira de baixo, eu vou começar aqui, ó, com dois pontos altos sozinhos. Então, venho no próximo e faço dois pontos altos sozinhos. No próximo, ó, que é o ponto aqui que fica entre um aumento e outro, eu faço dois pontos altos juntos. Fiz aqui os dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Agora, eu faço no próximo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. E vou fazer assim até chegar no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com dois pontos altos juntos, porque a gente começou aqui com dois pontos altos sozinhos. Então, venho no meu primeiro ponto e fecho aqui, ó, na correntinha com ponto baixíssimo. Olha só como fica bem certinho. Alongo aqui esse fio um pouquinho, ó, venho no próximo ponto. E puxo, ó, esse fiozinho lá pra trás, tá? Essa laçadinha. Puxo aqui pra trás. Seguro o fio, ó. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha. Vai ser aqui o meu primeiro ponto alto. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer três pontos altos só, dois juntos, três só e dois juntos. Então, ó, eu vou começar aqui com os três pontos altos só. Pode começar com os dois juntos também, tá? Porque não vai ficar em cima do aumento, tá? Pra ficar mais de... Diferentinho um do outro. Eu vou até começar, ó, pra vocês verem. Dá certo de todas as formas, tá? Pode começar com os três sozinho ou com os dois juntos. Então, começa aqui, ó, com os dois juntos no mesmo espaço. Fiquei com dois pontos altos. Agora, eu faço aqui uma sequência, ó, de três pontos altos. Um pra cada ponto. No próximo, dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Olha como fica. Você pode, a cada carreira que você fizer, tá? Você pode ir mudando. Um, você começa com dois, o outro você começa com os dois juntos, o outro você começa com os pontos altos separados, tá? Pra não ficar assim, um no ruminho do outro, pra não ficar tão marcado. Então, eu fiz aqui, ó, dois pontos altos juntos, três sozinhos. Dois juntos. Agora, faço mais uma sequência de três pontos altos sozinho, ó. Um pra cada ponto. Eu vou fazer assim até chegar no finalzinho dessa carreira. Terminei aqui, ó, com três pontos altos sozinho, porque eu comecei com dois pontos altos juntos. Vou fechar aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. alongo aqui um pouquinho essa laçadinha, venho no próximo ponto, puxo essa laçadinha aqui, ó, lá pra trás. Ajusto um pouquinho, ó, que ficou um pouquinho grande. Volto no mesmo espacinho, ó, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. Nessa carreira agora, eu vou fazer quatro pontos altos sozinho e dois juntos. Quatro sozinho e dois juntos. Eu vou começar aqui, ó, com dois pontos altos sozinho. Então, eu já fiz um, dois. Os outros dois, eu vou fazer quando eu chegar aqui no finalzinho, tá? Agora, ó, vou no próximo e coloco dois pontos altos juntos. Um. Dois. Agora sim, eu vou fazer uma sequência de quatro pontos altos. Um pra cada ponto, ó. Um, dois, três, quatro. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. Que vai ser o aumento. Agora, novamente, uma sequência de quatro pontos altos sozinho. Vou fazer até chegar aqui no finalzinho, ó. E vamos terminar aqui com dois pontos altos sozinho pra completar os dois que a gente já começou aqui no comecinho da carreira. Terminei aqui, ó, com dois pontos altos sozinho, porque a gente começou com dois pontos altos sozinho. Então, completamos, ó, os quatro pontos altos. Venho aqui no meu primeiro, ó, na correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, ó, mais uma carreirinha, tá? Pra depois começar a parte da tulipinha. Então, alongo essa laçadinha, ó, coloco a agulha aqui de trás pra frente, no próximo ponto. Coloco essa laçadinha aqui, ó, na agulha e puxo lá pra trás. Puxei aqui, ó, seguro o fio, vou ajustar um pouquinho, que ficou um pouquinho grande. Volto no mesmo espaço e faço aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. Nessa próxima carreirinha, vai ser cinco pontos altos sozinho e dois juntos, cinco sozinho e dois juntos. Então, vou começar aqui, ó, com três pontos altos sozinho. Pode começar com dois também, tá? Porque vai ficar aqui, ó, bem fora do aumento. Então, vou fazer aqui, ó, os três. E aqui no próximo, ó, eu vou fazer... Vou começar com quatro, tá? Pro aumento ficar aqui no meio. Então, fiz aqui quatro, no final vou terminar com ponto alto sozinho pra completar aqui os cinco. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. Agora sim, vou fazer uma sequência de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco pontos altos, ó, um pra cada ponto. No próximo, eu coloco dois pontos altos juntos. Um, dois, no mesmo espaço. Novamente, uma sequência de cinco pontos altos sozinho. E vou fazer até chegar aqui, ó, no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, no último ponto, ó, eu fiz aqui dois pontos altos juntos. No penúltimo e no último, eu venho aqui e faço um ponto alto sozinho. Como eu comecei aqui com quatro, ó, pontos altos sozinho, esse é o quinto, tá? Aí, dá certinho. Eu não vou fechar aqui com ponto baixíssimo, por quê? Eu vou fazer aquele acabamentinho perfeito, tá? Então, eu vou cortar aqui um pedaço do fio. Vou soltar aqui, ó, da agulha e colocar a ponta do fio na agulha de tapeçaria. Coloquei aqui, ó, na agulha de tapeçaria. Eu vou vir aqui, ó, de trás pra frente, tá? Eu vou pular aqui, ó, esse primeiro ponto, vou vir no segundo. Passo a agulha, ó, de trás pra frente nas duas alcinhas. Puxo, sem apertar muito, tá? Ó, venho com o fio aqui de onde ele tá saindo, ó, passo nessa alcinha e já pego essa alcinha aqui, ó, de baixo. Vou nesse fio aqui que eu pulei, ó, onde tem um ponto baixo e a correntinha. E vou por dentro da correntinha e já, ó, passo lá pra trás. Ajusta aqui um pouquinho, ó, pro ponto ficar bem certinho. E olha só, fica aqui um acabamento perfeito. Tanto aqui, ó, nos pontos altos quanto aqui em cima. Essa pontinha aqui de fio, ó, eu vou caminhar aqui por vários pontinhos. Se você achar que tem necessidade de dar algum nozinho, pode dar, tá? Eu não gosto de ficar dando nós atrás das minhas peças, ó. Eu gosto de passar assim entre os pontos. Então, eu vou passar aqui e depois é só cortar o excesso do fio. Agora, ó, com o fio verde, eu vou fazer aqui os vezinhos, tá? Pra depois fazer as tulipinhas. Então, eu vou deixar aqui um pedacinho do fio. Laço aqui, ó, duas vezes na agulha que eu vou fazer o falso ponto alto. Se você não conseguir, você pode amarrar o fio e subir aí duas ou três correntinhas, tá? Pra ser o seu primeiro ponto alto. Então, lacei aqui, ó, duas vezes, vou vir aqui em qualquer pontinho e vou fazer um ponto alto. Solto duas laçadinhas, solto duas laçadinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Essa pontinha de fio eu já deixo aqui, ó, pra arrematar quando eu terminar essa carreirinha. Laço o fio, volto no mesmo espaço e faço aqui mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um vezinho. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Laço o fio, vou pular um, dois pontos. No próximo, vou repetir o vezinho novamente. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Se você achar, tá, que tem necessidade de colocar aqui quatro correntinhas ao invés de três, pode colocar. Ó, laço o fio, pulo dois pontos no terceiro, vou repetir o V novamente. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. E assim, ó, eu vou fazer por toda essa carreirinha. Cheguei aqui no finalzinho, ó, deu certinho, tá? Sobrou dois espacinhos. Fiquei aqui com um total, ó, de vinte e oito Vezinhos. Então, vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro Vezinho, ó. Bem aqui no pezinho, onde eu fiz aqui o falso ponto alto. Posso até puxar um pouquinho essa laçadinha e fazer aqui o ponto baixíssimo na correntinha. Então, já vou cortar aqui esse fio, posso puxar aqui a laçadinha novamente. Vou cortar aqui, ó, o pedacinho do fio. Ok? Na próxima carreira, já vamos trabalhar aqui com outra cor. Vou puxar esse fiozinho pra trás. E essas pontinhas de fio, ó, eu posso juntar aqui e caminhar na última alcinha aqui de cada ponto. Porque depois a gente vai trabalhar aqui, né? E já fica, ó, pode caminhar um pra um lado e outro pro outro, tá? Vou caminhar um pra cada lado. Ou os dois por um lado só, tanto faz. Vou caminhar esse aqui pra esse lado, ó, por um pedaço. E esse daqui, eu caminho aqui pro outro lado. E a gente já vai começar a fazer as tulipinhas, né? Eu escolhi a cor vermelha. Eu escolhi essas cores porque eu vou fazer a versão de Natal, tá? Mas vocês podem usar aí as cores aí da preferência de vocês. Agora, com o fio vermelho. Eu vou fazer aqui, ó, no meio de cada vezinho, os pontinhos pipoca, tá? Que vai ser as tulipinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, duas laçadas no fio, que eu vou fazer o falso ponto alto, tá? Se você não conseguir, é só subir aqui duas ou três correntinhas. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto alto. E vou fazer mais quatro, pra eu ficar com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa laçadinha inicial, eu posso puxar e deixá-la aqui pra gente arrematar depois. Vou soltar aqui, ó, e vou pegar aqui no primeiro ponto, onde eu fiz o meu falso ponto alto. E vou lá na laçadinha, ó, coloco a agulha, ajusto o ponto e passo aqui, ó, por dentro. Então, fechei aqui o meu pontinho pipoca, que vai ser a tulipinha. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço o fio, vou no próximo vezinho e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Solta a laçadinha, ó, vem aqui no primeiro ponto, coloca a agulha, ó, lá na laçadinha, ajusta o ponto e passa a laçadinha aqui por dentro. Cinco correntinhas. Laço o fio, no próximo V, repito novamente os cinco pontos altos pra fazer outra tulipinha. Eu vou fazer assim, ó, por toda essa volta. Cheguei no final da carreira, ó, já fiz aqui as cinco correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho do meu primeiro pontinho, ó, da minha primeira pipoquinha. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio e vou fazer a mesma coisa, tá, que eu fiz com o fio verde. Ó, solta aqui a laçadinha, puxa esse fiozinho pra trás e vou caminhar nessas alcinhas de correntinha, ó, na última alcinha de cada pontinho, tá? Pra já ficar bem escondido aqui. E quando a gente fizer a próxima carreira, né, já vai tá tudo escondidinho. Não precisa ficar dando nós atrás da peça. Esse fio aqui, ó, eu puxo pra esse lado e o outro fio, que foi o início aqui do trabalho, ó, eu vou caminhar com ele, ó, pra esse lado. Ó, antes de começar a próxima carreira, eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Eu coloquei aqui, ó, marcadores. Se você não tiver marcadores, pode colocar aqui um fiozinho igual eu coloquei, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar aqui, ó, um marcador. Eu preciso ter um total aqui, ó, de seis marcadores, tá? Ó, coloquei aqui um marcador, pulei um, dois, três, quatro, coloquei outro marcador. Pulei um, dois, três, quatro, outro marcador. Um, dois, três, quatro, mais um marcador. Um, dois, três, quatro, mais um marcador. E aqui no finalzinho, ó, os dois últimos espaços, eu vou pular só três, tá? Um, dois, três, um marcador. Um, dois, três, e aqui já é o primeiro marcador que a gente começou. Então, pra começar a próxima carreira agora, ó, com o fio branco. E a gente vai fazer aqui os pontos altos. Ó, voltei aqui. Aqui onde tá o marcador, ó, onde tem o marcador, eu vou fazer cinco pontos altos, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador deste ponto. Deixa eu fazer o primeiro ponto, né, pra eu não me atrapalhar. Ó, vou fazer aqui o falso ponto alto, mas se você não conseguir, você amarra aqui o fio, tá? E sobe duas ou três correntinhas. Pro falso ponto alto, ó, eu laço duas vezes na agulha. Vou vir aqui no espacinho onde tá o marcador. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Já vou tirar aqui o marcador. E nesse mesmo espaço, ó, eu vou fazer mais quatro. Então, vou fazer aqui cinco pontos altos. Essa pontinha aqui eu puxo. Dois, três... Quatro... Cinco. Ó, nos espaços que tem o marcador, só faço cinco pontos altos, tá? Nos outros espaços, eu vou fazer seis pontos altos em cada espacinho. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Ó, laço o fio pro próximo espaço, seis pontos altos. Então, onde não tem marcador, eu faço seis pontos altos. E onde tem o marcador, eu faço somente cinco pontos altos. Eu vou terminar toda essa volta e já retorno aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz aqui os seis pontos altos no último espaço. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, ó. Como eu fiz o falso ponto alto, eu puxo aqui essa laçadinha, ó. E na correntinha que formou aqui dentro, eu fecho com um ponto baixíssimo. Puxo novamente a laçadinha pra ajustar o pontinho, tá? Esse fiozinho aqui, ó, eu vou deixar aqui pra eu caminhar depois, tá? Por alguns pontos, porque nessa carreira agora, eu vou fazer alcinhas. E se eu caminhar aqui na última alcinha desses pontos, vai aparecer. Então, eu fiz aqui, ó, o ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha bem apertadinha. Alongo um pouquinho, ó, venho no mesmo espaço. E faço aqui um ponto baixo. Ó, fiz o ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui, ó, um, dois, no terceiro, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos no terceiro, um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Cheguei aqui, ó, no final. Vou fechar aqui as três correntinhas e vou fechar aqui, ó, no ponto baixo, ó, passo aqui por trás. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui, ó, com cinquenta e quatro alcinhas. Vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou alongar esse fio, ó, eu vou aproveitar, antes de começar a próxima carreira, ó, e vou subir aqui esse fiozinho e vou caminhar nas correntinhas, porque a gente vai trabalhar esse primeiro espaço com pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, nessas correntinhas, vou puxar aqui o meu fio. Ó, vou puxar ele aqui pra trás. Aí, eu já caminho com ele, por cima dele, tá? E depois já fica bem certinho. Ó, fiz o ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Vou vir aqui, ó, no espaço e vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um total de sete pontos altos. Então, já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sempre com cuidado, tá? Pra ficar assim os pontinhos um do ladinho do outro. Agora, ó, eu vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Fiquei aqui, ó, com uma alcinha. Laço o fio e no próximo espaço eu vou repetir novamente os sete pontos altos. Fiquei aqui, ó, três, seis, sete pontos altos. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço o fio, vou na próxima alcinha, sete pontos altos. E eu vou fazer assim até chegar no finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com a alcinha e o ponto baixo, né? A alcinha aqui de correntinha e o ponto baixo. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. E vou fechar com ponto baixíssimo. Pra terminar aqui, ó, essa carreirinha. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até eu chegar aqui no quarto ponto. Então, já fiz aqui no primeiro ponto baixíssimo. Vem aqui no próximo, ó, ponto baixíssimo. No próximo, baixíssimo. E no quarto, eu faço também um baixíssimo. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha bem apertadinha, tá? Só pra eu fazer o ponto baixo no mesmo ponto. Então, eu volto aqui, ó, no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço o fio. Vou vir aqui nessa alcinha, ó, e vou fazer dois pontos altos pela metade. Então, eu venho aqui, solto duas laçadas e seguro aqui na agulha. Laço o fio, volto no mesmo espaço, solto duas laçadinhas e seguro aqui na agulha. Agora, eu pego o fio e solto aqui as laçadinhas de uma vez. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou repetir, tá? Nesse mesmo espacinho, ó, dois pontos altos fechados juntos. Então, venho aqui, puxo o fio, solto duas laçadas e seguro aqui as outras na agulha. Volto no mesmo espaço, puxo o fio, solto duas laçadinhas, ó. Tô com três laçadas, pego o fio, solto as três laçadas de uma vez. Faço uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou pular, ó, um, dois, três pontos no quarto, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, vou na alcinha, ó, e vou fazer novamente. Um ponto alto pela metade, laço o fio, um ponto alto pela metade. Solto aqui todas as laçadinhas de uma vez. Uma, duas, três correntinhas e novamente, ó, um ponto alto pela metade e mais um ponto alto pela metade. Pego o fio e solto aqui as laçadinhas todas de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui, ó, um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou repetir assim, ó, por toda essa volta. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz as três correntinhas, vou vir aqui onde eu fiz o meu ponto baixo e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui, ó, na primeira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, aqui na segunda, um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, dentro dessa alcinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, no meio dessa alcinha, eu fiz um ponto baixo. Laço o fio aqui, ó, entre esses dois motivinhos que eu fiz os pontos altos fechados juntos. Eu vou fazer aqui um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz os sete, vou vir aqui nessa alcinha, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço o fio, vou vir aqui no meio desse motivo e vou fazer sete pontos altos. Fiz aqui, ó, três, seis, sete. Sempre com cuidado, tá? Pra ficar um pontinho do lado do outro, pra não ficar um por cima do outro, né? Vou vir aqui, ó, nessa alcinha e fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço o fio. No meio desse espaço, vou repetir os sete pontos altos. Eu vou fazer assim, ó, até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz ponto baixo aqui nesse espacinho, duas correntinhas. E aqui onde eu iniciei, ó, com ponto baixo, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, por quê? A carreirinha de acabamento, agora a gente vai fazer só mais uma carreirinha, vou fazer no fio Encanto, tá? Na cor ouro. Ó, vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. E já vou arrematar ele, tá? Pra ficar certinho. Todos os pontos, tá? Que eu já caminhei por cima, eu vou cortar as pontinhas do fio que ficou, ó. E se precisar, eu ponho um pouquinho de cola na ponta, porque eu não gosto de deixar ele soltinho, né? Pra não ficar assim com os pontinhos aparecendo. Ó, eu vou vir aqui, ó, e vou caminhar com esse ponto nessa alcinha aqui onde eu vou atrapalhar, tá? Só nessa alcinha, ó. Depois eu posso caminhar com ele aqui entre os pontos, tá? Então, agora eu vou trabalhar com outra cor que vai ser a carreirinha final. Com o fio Encanto, ó, na cor ouro, eu vou fazer a carreirinha de acabamento, tá? Mas você pode fazer aqui tanto com o vermelho quanto com o verde, tá? Vai ficar bonitinho também. Caso você for fazer com o barbante número seis, essa última carreirinha, as correntinhas aqui do meio, ó, os picôzinhos, você vai diminuir, tá? Aí você faz com três correntinhas, a do meio com cinco, a outra com três. Essa, como eu vou fazer com o fio Encanto, que ele é um pouquinho mais fino, né? Eu vou fazer um pouquinho mais de correntinhas. Ó, vou dar uma torcidinha aqui, vou puxar o fio e fiz aqui uma laçadinha, só pra ficar mais fácil da gente começar. Eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto alto aqui dos sete. Vou colocar a agulha aqui, ó, e vou puxar essa laçadinha. Então, vou começar aqui os pontos baixíssimos. Ó, vou vir aqui em cada pontinho, tá? E pego o fio, puxo, faço um ponto baixíssimo. Puxo o fio, um ponto baixíssimo, sem apertar o ponto, tá? Pra não ficar repuxado. Puxo o fio, ponto baixíssimo. Vou virar aqui pra vocês verem melhor. Ó, baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E aqui no último, ó, um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, pro meio dessa alcinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui, ó, no espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Volto aqui no espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui na alcinha, ó, um ponto baixo. Então, eu fiquei com três picô. Um com cinco correntinhas, um com sete, outro com cinco. Caso você esteja, né, com o fio número seis, você pode fazer aqui três correntinhas, cinco correntinhas e três correntinhas. Agora, ó, eu já passo aqui pro próximo ponto. Faço ponto baixíssimo em cada pontinho, ó, sem pular nenhum, tá? Baixíssimo, vou no próximo, ó. Baixíssimo, no próximo. Sem apertar muito, pra não ficar repuxado. Fiz em todos os pontos. Agora, eu venho aqui pra dentro da alcinha, ó, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui na mesma alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Volto aqui na mesma alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto na mesma alcinha e um ponto baixo. Fiz aqui, ó, os três picôzinhos. Vou pro próximo ponto alto, ó, o primeiro dos sete. E começo a fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto. Eu vou fazer assim, ó, até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, terminei com os picôzinhos, tá? Porque a gente começou aqui com os pontos baixíssimo. Eu vou cortar aqui um pedacinho de fio. Vou puxar aqui, ó, da agulha. E vou colocar aqui essa pontinha, ó, na agulha de tapeçaria. Eu vou vir aqui onde eu comecei, ó, onde eu fiz aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. Com a agulha, ó, de trás pra frente, eu coloco a agulha aqui. E vou entrar aqui, ó, de onde ela tá saindo, tá? Onde o fio tá saindo. E já vou pegar, ó, e colocar aqui no mesmo onde eu comecei, ó, no mesmo espacinho onde eu comecei. E já vou puxar lá pra trás. Então, olha como que fica aqui o acabamento, ó, perfeitinho. Aquele primeiro ponto aqui que a gente fez que quase não apareceu, ó. Agora ele fica certinho. E agora, ó, eu vou dar dois ou três nozinhos com esse fio. E vou caminhar aqui por alguns pontos e pôr um pouquinho de cola na pontinha pra não soltar. Ó, dois nozinhos aqui já é o suficiente. Se eu fizer três, vai ficar muito alto. Tá? Vou caminhar aqui por alguns pontinhos, pôr uma colinha. Vou arrematar aqui todos os meus fios. Como todos os meus crochês, quando eu termino, eu gosto de puxar bem, tá? Pros pontos ficarem bem assentadinhos. Então, vou terminar de arrematar o meu aqui. Vou puxar bem e já vou voltar aqui com a peça prontinha pra mostrar pra vocês. E ficou prontinho. Olha só que lindo. Fica muito lindinho. Esse modelo é facinho de fazer e é super econômico também. Ele ficou pesando 135 gramas e ficou medindo aqui, ó, de uma pontinha do dourado até aqui na outra pontinha do dourado, 38 centímetros. E essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!